Galera, acabei de chegar agora no setor aqui onde vende os cavalos Só lembrando pra vocês que a feira aqui acontece em segunda-feira Se você quer comprar, quer vender, fique sempre ligado no canal do Tingates Rio que é só ouro Os animais hoje aqui, os cavalos, não tem muito não, é pouco Peço que você ative o sininho aí pra receber as notificações A partir daí só é ouro, canal Tingates Rio Rapaz, é pra vender esse bichinho, é pra vender Qual é o pretexto de jegue? Esse jegue é quinhentos conto Barato que só, é? Barato, barato, ele vai, bom de carroça, lota besta Isso aí, ó Viu? Quinhentos reais Topado mesmo, coisa linda, ó Quer deixar o contato só na feira? Nove oito dois onze nove sete sete três Isso aí, só ligar e fazer um bom negócio Alô, meu amigo Jeguinha top aqui, ó Quinhentos reais Tem mais esses aqui, ó Cavalo que tem égua também Ô, nada, é teu? É não Não tem nenhum hoje Qual? Qual o preço aqui, Nandos? Isso aqui é do nada, ó É Cavalo de campo, bacheiro Cavalo de campo, bacheiro Olha Tá com 100 reais, Nandos? Cavalo de campo Sim Mil reais, ó Bacheiro, olha Isso Bicho é bonito, viu? Rapaz, esse é um porinho, é? É uma periquinha É uma periquinha Quinhentos? É Olha, rapaz, quinhentos, ó Isso aí, irmãozinha? Não, de cabrecho De cabrecho, né? Quinhentos reais E como é que é o nome dela? Piquirica, a raça Ah, certo Entendi Ah, rapaz, que sol, ó Quinhentos reais Essa mancha só de cabrecho O senhor esteve lá semana passada E eu cheguei naqueles tempos Os caras lindos secados Foi? Foi a mulher dele que o senhor esteve lá Foi? E passou ele lá mesmo, velho Foi Não, deixa o teu contato aí Alguém interessado Oito e quatro, né? Oito e dois Oito e dois Nove e nove, oito e quatro Noventa e vinte e três Vê Só ligar e fazer um bom negócio E mandar um abraço Para o rapaz Manda aí Manda aí O netinho lá O pessoal tudo lá, né? O pessoal daqui mesmo Todos os amigos Nós vemos aqui, né? Um abraço Nosso amigo Ferrujinho Aquilo que bonitinho em Maceió Isso, com certeza Aqui não pode esquecer Não pode não Beleza Tá sério Muito obrigado e boa Só tá aí Aí é Só ligar e fazer um bom negócio O nada sempre tem cavalo Cavalo tem água para vender Beleza? Aí é Dá mais um giro aqui Para olhar aqui o movimento O Zezinho também Das carroças acabou de chegar também Hoje não tem muitos cavalos não Mas Vou mostrar para vocês aqui É só isso aqui? Não É não? Não Não tem sim Isso, que é certo Rapaz Quase nem Cadê os cavalos para vender? Eu não Nenhum hoje Tá certo, beleza Tá certo Ô Zezinho E as carroças hoje? Cadê? Só tem uma? Duas Tem duas? Você quer ver Zezinho? Qual o preço? Isso aí é R$1.200 R$1.200 É para ver uma porra, né? Que é feito, né? R$1.200 aqui Ô Zezinho, é baixeira? É não É não? Não é baixeira não Isso aqui, ó Tá pedindo R$1.200 O Zezinho tá com duas carroças também aqui, ó Tá com duas carroças O Zezinho sempre tem carroça Passar aqui Ó, essa daqui Essa daqui Essa daqui É tudo do Zezinho aqui, ó Sempre tem carroça Isso aqui é arrumado, hein? Ô Zezinho Qual o preço, Zezinho? Zezinho, qual o preço, Nelson? Qual o preço? Aqui? Sim A riadinha É, a riadinha R$4.000, né? R$4.000, né? R$4.000, obrigado Pronto, R$4.000 isso aqui, ó É, carroça boa Égua também, ó R$4.000,00 isso aqui, ó Isso aqui é do Zezinho É, arreio novo Carroça arrumada E aquela outra, Zezinho, tá quanto? Aquela outra R$3.000,00 Essa aqui é R$3,00, pessoal R$3.000,00 Essa água também aqui com a carroça R$3.000,00 O Zezinho sempre tem carroça, pessoal Toda 15 da feira ele tá aqui Quer comprar carroça com ela É só chegar e procurar o Zezinho Muito bom isso aqui, ó Falou, Zezinho Muito obrigado e boa sorte aí Valeu Céu, Zezinho Céu, Zezinho É pra vender isso daqui? É pra vender, tem Não, é, rapaz É um cavalo É um carroça Carroça, ó É Tá com cheio de quantos carros com uma carroça? R$4.200,00 R$4.200,00, ó É Agora o cavalo é arrumado, viu Ele tá bonitão Bacheiro ele? Bacheiro Bacheiro voando Quer deixar o contato pra telefone? Contato? É, tu tem? Sim, meu chip é de São Paulo Deixa aí, pode falar Tipo 11, o 9 5, 8, 26, 0, 6, 11 Sai, só ligar e fazer um bom negócio Ô, que besta Ô, rapaz É também esse aqui, esse outro? Não, é do Amado ali Ah, esse aqui, né? É Porinho arrumado isso aqui É, mano Meu patrão, esse é isso aqui? É nosso É pra vender É Qual o preço dele? R$1.200,00 R$1.200,00 É um porinho com 18,00 Tá mais não, né? Tá não Tá dentro de caminhão com o moleque Certo R$1.200,00, ó Isso é mais do que só ele, viu Não, aí é Tanto é bonito, mas é bom É R$1.200,00, ó Porinho top isso aqui Meu patrão, você tem um contato pra deixar? Ô, meu filho, eu não tenho Eu tenho um celular, mas não sei não mexer Ah, não sabe mexer não, né? Isso aí, ó R$1.200,00 Um porinho arrumado top aqui, ó É um ano e oito meses Um ano e oito meses, ó Mas ele não tem um contato pra deixar Isso aí Porinho top aqui Tem outro aqui também, muito top também É, tem esse aqui? É nosso, tem aí É uma porinha ou uma porinha? É uma porinha Uma porinha Tá custando quanto essa porinha? Essa porinha é dois conto, hein Mancinha já? Mancinha de carroça de cela Ó, de carroça de cela, baixeira Baixeira não, é chatona É chatona, né? Mas é É um shopping bom que é boi tudo Já pensou? Ó, é a primeira, viu Quer comprá-la pra você levar lá Não, não quero não Tu tem um contato pra deixar? Tenho Tenho Só na feira, né? Só na feira Aí tá a pinta dela de dois mil Mas qualquer coisa pode procurar o baiar aqui do Cheché de Cima Que é o dono da folha Procurar o baiar do Cheché de Cima Certo Aqui é garantido e aprovado, viu? Tá certo Tanto faz dentro d'água como eu não sei Ela é a mesma coisa Isso aí Arrumbada, viu Tá, parando isso aqui É boa Fala, rapaz Todo mundo, rapaz Oi Oi, cadê o teu? Oi Oi, bem feito, viu? É, bem feito Bem feito mesmo Você é de casa mesmo, Tugue Nunca veio pra vender, não Primeiro dia É mesmo, né? É, de casa mesmo Agora é arrumadinha, lá Vê se Tendo de novinha Que era em casa mesmo Nunca veio pra feira, não É Eu não estou fazendo feira pra olhar pra vender, não Veio hoje Veio hoje Mais top, viu? Essa, essa porinha Esse porinho também ali, ó É, porinha do rapaz É, porinha arrumada também, ali Pra vender também Pra vender também, ó Não sei quanto ele tá Esse aí, valeu Obrigado e boa Sabe aí Valeu, Tinga Bom dia aí, viu Bom dia Você e a família Campeão, pra vender essa aqui Qual carroça? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Ariados isso aqui, ó Dois mil e quinhentos Reais Não tem o contrato pra deixar Só na feira Só na feira Valeu, muito obrigado Boa sorte Valeu, Tinga Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Aqui é só o ouro Olha o rapaz passando com essa aí, ó Epa, rapaz É top É boa Valeu, muito obrigado Boa sorte aí Valeu Oh, bichinho Boa isso aí, ó Tudo bom, fazendeiro? E a ceguinha, pra vender? É, do rapazinho Campeão, qual o preço dela? Muitos quinhentos Muitos quinhentos, mansinha Moraço tudo Já fez a segunda? Já igualou Já igualou Muitos quinhentos reais Muitos quinhentos reais, ó Bacheira, ela só é um pouco Bacheira, só um pouco Bacheira Dessas daí Bacheira, só um pouco Ele tá já pegando aí Ah, é bom Só Bacheira, você deve estar rafo É, eu vou deixar rafo Bacheira, eu vou deixar rafo Bacheira, eu vou deixar rafo Muitos quinhentos já estão pedindo Puxa aqui no zoom, rapaz, vai longe lá Daqui a pouco ele volta Olha, rapaz, desceu ali mais de mil com ela Puxinha boa aqui só, viu Olha lá Vai vender só na ferminha Aqui não tem contato pra deixar Hoje a feira aqui não tem muitos cavalos não Os cavalos aqui é pouco Quer comprar, quer vender Fique ligado no canal do Tinga Tem que dizer que é só ouro aqui, ó Bom, viu Tá lá ali embaixo Aqui só, ó Deixa eu tapar mesmo aqui, ó É um jeguinho ou é uma jega? Uma burra Uma burra Ah, uma burra Qual o preço da carroça? Três mil Três mil isso aí, ó Três mil reais Que essa burra aqui, ó Pra carroça Três mil Tinha arrumada, viu Uma burra top aqui, ó Três mil reais E o movimento da feira aqui é assim, ó Quem viu o satanás por aí hoje? Quem viu o satanás por aí hoje? Olha como é que tá Quase nele, esse aqui tá quanto? R$1.500 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 R$1.500, esse poro? Mais ou menos Certo, mais ou menos Não tá bem manso não, né? Não, não Tá certo R$1.500, ó Esse porinho Tu tem um contato pra deixar? Tem Pode falar, Lúmo 9812-05-6850 Isso aí Só ligar e fazer um bom negócio É Valeu, pessoal Isso aí, ó É top Direto pelo canal do Tinga Tzziu Quer comprar que é o Mendes? Sempre fique ligado no canal do Tinga Tzziu Que é só o ouro aqui, ó E esse aqui, o preço dele? Esse é R$800 R$800 Ó, esse aqui é R$800 R$800 Cavalinho top também, isso aqui Pessoal, esses cavalos aqui O pessoal vem com o gado Deixa aqui, ó Aí na hora que vai embora Pega os cavalos pra seguir viagem Beleza? Aqui na fecha de Fred, a minha A feira que acontece é segunda-feira Quer comprar que é o Mendes? Fique sempre ligado no canal do Tinga Tzziu Que é só o ouro aí, ó É ouro puro Isso aí Aí nesse momento agora eu vou finalizando Peço que você ativou e sininho pra receber as notificações Tamo junto e misturado E valeu, até o próximo vídeo